Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, a conclusão é, de facto, o Governo aumentou o IVA e a conclusão é, portanto, o Governo convidou os jovens do país a emigrar. O Sr. Primeiro-Ministro, que eu saiba, responde por todo o Governo. Ora, o Sr. Primeiro-Ministro já disse qual foi a sua cota parte. Convidou os professores, que não tinham emprego em Portugal e que o Governo estava a despedir, a emigrar. Mas depois lembra-se de outras declarações do, então, Sr. Ministro Miguel Relvas, e lembra-se das declarações do, então, Secretário de Estado da Juventude, que falou, inclusivamente, que os jovens deviam sair da sua zona de conforto. Bem, Sr. Primeiro-Ministro, se isto não foram sucessivos Governos à emigração, há de dizer-me o que é que isto é, de facto. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, portanto, isto para dizer que, na verdade, o Sr. Primeiro-Ministro tem de começar a falar com algum realismo e com alguma verdade e a assumir as consequências, que agora quer deturpar em termos de resultados, mas deve assumir as consequências práticas da sua política. E, de facto, as consequências práticas da política deste Governo resultaram no maior empobrecimento. Sr. Primeiro-Ministro, os senhores alargaram a Bolsa de Pobreza e, depois, face a este acontecimento, restringiram os beneficiários dos apoios sociais. Conclusão, os senhores criaram mais condições para maiores dificuldades daqueles que empobreceram. E isto o Sr. Primeiro-Ministro não pode negar. E isto teve, naturalmente, também reflexos no acesso à saúde. É isso, justamente, também que o Observatório da Saúde nos vem dizer, nos cuidados de saúde. E, Sr. Primeiro-Ministro, não tenha dúvidas sobre uma coisa. No seu país, há pessoas que, pese embora aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro referiu dos medicamentos serem mais baratos, mesmo assim, repare que têm hoje mais dificuldades em adquirir medicamentos. O que é que isto significa, Sr. Primeiro-Ministro? Que as condições, as suas condições financeiras, se deterioraram de uma tal forma que, mesmo com medicamentos mais baratos, não conseguem lá chegar. Sr. Primeiro-Ministro, temos que tirar daqui alguma conclusão. E o Sr. Primeiro-Ministro, agora, em final de mandato, o que devia ter vindo hoje ao Parlamento dizer era apresentar um verdadeiro programa de combate à pobreza em Portugal. E não estar permanentemente a anunciar medidas ao país, no sentido de fomentar ainda mais essa pobreza. E isso, de facto, é absolutamente inadmissível. E quero, Sr. Primeiro-Ministro, mesmo só para terminar, chamar-lhe a atenção para o seguinte, porque eu creio que o Sr. Ministro do Ambiente não está verdadeiramente sensibilizado para esta matéria. Nós temos um convênio com Espanha relativamente à salvaguarda, se assim podemos dizer, dos nossos rios internacionais, a Convenção da Albufeira. Sr. Primeiro-Ministro, ou os caudais mínimos não estão a ser garantidos por Espanha, ou se estão a ser garantidos por Espanha, a Convenção da Albufeira não determina caudais adequados para Portugal. Nós estamos com grandes problemas ambientais e nos nossos ecossistemas decorrentes desses caudais, de não termos água suficiente. E o Sr. Primeiro-Ministro, o Governo português tem que fazer alguma coisa. Tem que se sensibilizar a alguma coisa em Espanha. Mais, tem que garantir alguma coisa para que a água corra para Portugal. E para que a salvaguarda dos nossos ecossistemas possa existir. Peço-lhe, por favor, Sr. Primeiro-Ministro, essa profunda sensibilização. Muito obrigada, Sr. Presidente.